A CIDADE NO BRASIL 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 Boa assim pessoal tudo bem com vocês? Espero que seguimos mais um vídeo aqui Não sei se vou ao golf soccer O Braga Mão que bão Exatamente 2 pontas de massa Vamos jogar ao ataque O Garotek vai ser até alusinado Que cá seja preciso Nunca se sabe estas equipas são um perigo Temos que ganhar este jogo Temos que ganhar este jogo Se quisermos ser campeões temos que ganhar este jogo Porque se não ganhar este jogo campeões Já vai ficar a mão em tanta tabela Com os 4 pontos de diferença Perder este jogo fica só com 1 ponto Ai meu irmão Vamos lá Vamos lá Isso Calma 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 Canto 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 vagarinho, vagarinho, assim olha para esta cabeçada olha, excelente isto é um hino ao futebol é um hino ao futebol, posso perder o jogo já estou competindo está grande a golo está aqui sobito, está aqui está com a beca espetáculo, está com a beca isto está bem espetáculo de golo não dormi na barraca porque isto eles são perigosos são muito perigosos olha para os de mim estamos só sozinhos como é que é? estou até com vocês sozinhos além não é ninguém espetáculo de livre piste de livre piste de livre espetáculo é livre à campeona hehehehe cá a ganda golo quem marcou? silva a ganda silva sem sei a ganda lebre assim é que eu gosto então, não vem ninguém isso está com um jogo emocionante está com um jogo emocionante está com um jogo emocionante e só no meu lugar isso é que é bom os de nós veja que é bom o que disso sai daí sai daí Jesus os gajos são de uma pressão vocês não fazem ideia da pressão que eles fazem mas não ai 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 jesus Bem gostei da 1ª parte E vocês gostaram da 1ª parte? 5 estrelas Que golo de libre Que golo de acanto Hummm Espetáculo Como diz o Brasileiro Show de bola Show de bola Vamos cá ver se a gente consegue aguentar A coisa Isto não vai ser fácil Eles vão aqui Atacar Atacar até dizer mais não Ai Isto está muito, está muito Tira a bola dele Ah não apanhou Tira a bola dele Tira a bola dele Boa 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 Fá Vá pra frente, vai lá, vai lá, de abri, ahhh, ele é alinhão, ele é alinhão. Não dá pra sustituir, eu acho que ele está seguindo. Seguindo pelo chão. Eu não vou pegando pela frente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá para fora. Isso. Vai entrar a aula de nado. Não consigo marcar. Os gajos estão usando a defesa. Assim está bom. Uma excelente vitória. 2 a 0 é uma excelente vitória. Mas é que já neste campo. Mais que o difícil destes gajos. Não deixam jogar a bola mesmo. Não estão vendo. Não deixam jogar a bola. Grande vitória. Acho que estava difícil. Mas a gente conseguiu. O 9 a 0 com grandes dois golos. O Benfica 86. O Benfica não ganhou. Muito bem. O Benfica. O Dabi 34. Base de Osteo Sporting 24. Atenção, atenção. Depois dá uma A7 com 13. 34 golos. Tem o Dabi a melhor marcadora. Ataque. E aí está. Falta dois jogos. E a gente está em primeiro. Quatro, seis pontos de diferença. Acho que eles empataram. Acho que o Benfica empatou. Paciência. Não interessa. O que interessa é que a gente ganhou. Espero que tenham gostado da vida. Deem aquele like. Subscrevam o canal. Vejam o site. Os nossos parceiros vão lá dar uma passadena. E deem um like lá nos vídeos. E subscreverem os canais deles. Muito obrigado. Tchau tchau. Fui. Tchau tchau. Tchau tchau.